Na sexta-feira, 21 de setembro, o governador Geraldo Alckmin, junto com a secretária de Agricultura, Mônica Bergamaschi, assinou o repasse de 15 milhões de reais do projeto Microbacias 2, acesso ao mercado. O recurso é destinado às 38 primeiras associações e cooperativas de produtores rurais que tiveram suas iniciativas de negócios aprovadas. Este programa Microbacias 2 é renda, melhorar a renda do pequeno agricultor, da agricultura familiar. Então, através de associações, de cooperativas, dar acesso ao mercado, melhorar a certificação, embalagem, armazenamento, transporte e chegar ao mercado final. Tudo para agregar valor, qualidade do produto, beneficiando o consumidor e melhorar a renda. Durante o evento, que reuniu mais de 300 pessoas no Palácio Bandeirantes, o governador falou sobre a importância das parcerias e do trabalho conjunto para o desenvolvimento do setor agropecuário. Falou ainda sobre o papel da CATE, órgão responsável por implementar o projeto Microbacias 2, acesso ao mercado, no estado de São Paulo. Não há hipótese de alguém conseguir sobreviver hoje no mercado muito competitivo sem profissionalismo. Não há hipótese. Tem que ter muita técnica para ter ganhos de eficiência, de produtividade. E ao pequeno é a maior tarefa do governo. Os grandes agricultores contratam os seus técnicos, laboratórios, fazem pesquisa. Agora, a pequena agricultura, o governo tem o papel social, econômico, de levar essa assistência à agricultura familiar. Eu sou os olhos, a menina dos olhos do governo é a CATE, né? É nós chegarmos perto do agricultor, do pequeno produtor. O coordenador da CATE, José Carlos Rossetti, lembrou que o Microbacias 2 propõe uma nova forma de trabalhar, com o objetivo de fortalecer as cadeias produtivas e melhorar a renda do produtor rural. É uma nova forma de trabalhar, porque demonstra muito bem que nós não estamos cuidando mais de banana, abacaxi, mandioca, boi, vaca. Estamos cuidando de gente. Esse é o investimento do estado mais importante. Quando falamos em cadeias produtivas, você não pode cuidar do motivo da cadeia, que é a laranja, que é o produto propriamente dito. Quando você cuida de pessoas, vamos ouvir os proprietários, os produtores rurais, aqueles que são responsáveis em produzir. E é isso que o programa faz muito bem, é apoiando essas iniciativas de negócio, que é para melhorar a renda do produtor e para ele sobreviver com dignidade. E aí, trabalhamos com gente. Essa é a nova forma de trabalhar que fica mais interessante. Para o gerente técnico, João Brunelli Júnior, este primeiro repasse é um momento importante, porque dá credibilidade ao projeto e incentiva outras cooperativas e associações a se organizarem, para que possam participar das próximas chamadas. Esse evento de hoje, ele vem reforçar essa posição e dar credibilidade ao projeto, que é o que vai permitir que todas as novas associações e cooperativas, vendo este exemplo, eles vão se espelhar, acreditar verdadeiramente no projeto e finalmente começarem a trabalhar naquela linha que a gente vinha pregando desde o início, de visualizar o mercado. Dessa forma, as associações que não estão participando, o que eles têm que visualizar é que o projeto é um projeto de cinco anos e eles têm que entrar no projeto quando eles estiverem preparados, quando estiverem amadurecidos, quando tiver identificada uma oportunidade de negócio junto ao mercado e acreditar que é possível e buscar essa fatia do mercado. A secretária de Agricultura, Mônica Bergamaschi, acredita que este primeiro repasse é um incentivo para que as demais associações do Estado se organizem, procurem a CATE e apresentem suas propostas. Hoje fizemos aqui a entrega dessa primeira chamada, a segunda chamada também já encerrou na semana passada, já tivemos 100 manifestações de interesse e outras chamadas virão. Então, o que é muito importante? Que o agricultor que esteja interessado, que ele se componha, que as associações e as cooperativas estejam formalizadas e que elas procurem as nossas casas de agricultura para que elas saibam das datas e que elas tenham toda a documentação para que possam fazer parte das próximas chamadas e que o nosso objetivo é atender cada vez mais. Temos 45 milhões de dólares para aplicar somente nessas iniciativas de negócio, que dá mais de 90 milhões de reais. Então, tomara que a gente consiga fazer isso o quanto antes, ampliando a oportunidade para todos. Com a assinatura deste primeiro repasse, 38 entidades de 37 municípios paulistas foram contempladas. Sérgio Lange, presidente da Associação dos Cafeicultores de Divinolândia, a PROD, acredita que com este incentivo, a associação passa a ter o compromisso não só de produzir, mas produzir com qualidade para conquistar novos mercados. Nós temos que criar condições para os pequenos produtores, para que eles aceitem as mudanças que o mundo, que o agronegócio globalizado hoje está fazendo. Ele não pode, foi o que eu falei, ele não é mais um indivíduo sozinho. Ele necessariamente tem que estar em um grupo, tem que buscar informação, tem que treinar e tem que fazer qualidade e procurar fazer um produto diferenciado. Aí sim ele consegue agregar valor, entendeu? Música Música Música